E essa borboleta que invadiu minha casa e decidi fazer amizade com ela Como é que é? Rapaziada, eu tava de boa ontem na minha cozinha e do nada brotou essa borboleta aqui Como eu nunca tinha visto uma borboleta negona, então eu decidi fazer amizade com ela Pô gente, como é que chama uma borboleta? O principal desafio foi tentar pegar ela, tá ligado? Porque ela não era nem um pouco mansa, ficava voando toda hora que eu encostava nela Muito sacrifício conseguir pegar ela, tá ligado? Mas ela ficou se contorcendo toda Me larga, filha da puta! Assim que ela ficou mais calminha, eu deixei ela livre pra ela poder explorar o lugar Mas essa borboleta não é quieta não, velho, só sabe falar Aí eu peguei ela de novo e coloquei ela na caminha pra ela descansar as asinhas, né, pô? Não dá pra ficar voando Pô, que merda, não me dá um minuto de sossego, gente, pelo amor de Deus Ela quase virando churrasquinho de gato Mas salvei ela dos perigos noturnos Aí levei ela pra brincar comigo, tem Rapaziada, como vocês podem ver, depois de muito pegar ela, ela ficou muito mansinha E a gente ficou aqui brincando de miranha o tempão, rapaziada Aí depois disso que ela ficou ali te clansando, eu fiquei apreciando ela, né? Ela tava com esse bagulho amarelo lá na boca, eu não entendi bem o que que era Parece um macarrão, né? Daí eu decidi que o nome dela ia ser Pernalonga Butterfly, tá ligado? Tá olhando o quê?